Seria o que eles chamam de amostragem. Uma porcentagem das provas tem que cair na malha fina da ANAC, que não quer dizer que você não vai passar, só vai demorar um pouco mais. Então, se demorar, não fica nervoso, pelo amor de Deus. Se demorar, fica tranquilo. Se Deus quiser, vai passar, ainda mais estudar com a gente. Então, hoje em dia, você faz a prova, às vezes sai no mesmo dia. Nosso amigo ali falou que demorou um dia e meio. Está demorando um dia, dois, três dias. É muito rápido. Então, essa é uma mudança boa, cara. É uma mudança boa. Antigamente, então, chegava quase dois meses de espera. Agora, um dia, dois dias, três dias, já saia outra nota. Por quê? O que está por trás disso? Porque, de fato, quem dá a nota agora são os examinadores das instituições. Antigamente, era a própria ANAC, então tinha que passar pelo crivo dela. Agora, não obrigatoriamente. Graças a Deus, essa é uma boa mudança. Eu espero que ela se mantenha, para a gente não ter que ficar se matando de ansiedade, comendo muito. Ah, estou nervoso, meu Deus do céu. E, geralmente, passando na prova. Outra mudança. Primeiro, estou falando do caráter de avaliação. Então, eu vou desmembrar várias mudanças, inclusive, de figuras e tudo mais. Principalmente de estrutura. Meu Deus, a estrutura foi o que mais mudou, mas depois nós vamos conversar sobre isso. Gary Ribeiro botou bem melhor. Graças a Deus. Agora, a gente sofre um pouquinho menos. Outra coisa. Antigamente, quando você fazia a prova, você demorava... Vamos supor que você fez a prova e não passou. Hoje é dia 2 do 5. Você fez a prova e não passou. Aí, às vezes a tonalata saía só no dia 10 do 6. Aí, você achando que passou, você não passou. Então, você ficou um dia inteiro sem estudar. Um mês inteiro sem estudar. E aí, você já ia poder fazer a prova e, de repente, não estudou e tal. Agora, mudou uma coisa. Agora, são 60 dias. Você fez a prova hoje, dia 2 do 5. Você não passando na prova, você pode fazer a prova só no dia 2 de julho. São 60 dias. É mais tempo para você se preparar. Eu, particularmente, não gostaria dessa mudança. Deixa eu ver o que o Luiz Thiago botou abração. Julio, minha prova vem esse dezembro. Já estou começando a estudar. Amigo do Julio também está começando a estudar. Então, não sei se você já é meu aluno. Chama a gente no direct aqui. Que eu já te boto na escola. Porque agora nós estamos indo para a versão 4.0. 4.0 do curso. Agora, o que era bom está ficando excelente, cara. Já começamos a produção da versão 4.0 do curso. Está animal. Está animal que entra. Agora, pega a transição sem pagar nada mais que por isso. Depois, eu falo sobre isso. Boa noite, Marcio. O Marcos. O Marcos, ele é teto e fato. Você está aqui. Boa noite, meu irmão. Que bom. Estou com saudade de você também. Eu vou conversar. We have to talk, my friend. Que bom, meu irmão, que estás aqui. Então, vamos lá. 60 dias. Você fez a prova hoje. Você passando ou não, só pode fazer a prova depois de 60 dias. Não pode ser. Antigamente era 30, agora é 60. Essa parte eu não gostei. Porque, às vezes, você não passou por um detalhe pequeno. Que você conseguiria ajustar em 30 dias. E agora tem que ser 60 dias. Então, só vai fazer a prova preparado, brother. Porque, se você for fazer a prova sem estar preparado e, de repente, ah, eu vou fazer porque... Cara, são 60 dias de geladeira, velho. É muito tempo. Dois meses. É muito tempo, cara. Ah, então, faz a prova com a certeza que você vai passar. Tiogo, como é que eu vou ter certeza que eu vou passar? Cara, faz uma avaliação comigo. Faz uma avaliação comigo. Trabalha comigo porque eu sempre sei quando o cara vai passar na prova ou não. Quem aqui já passou na prova sabe. Eu digo, ó, tu vai reprovar a estrutura. Então, muda isso. Ou então, ó, aqui tu já tá pronto pra passar. Eu sempre sei quando o cara passa na prova ou não. Então, já vai pra prova com o negócio garantido. Deixa eu ver o que a galera escreveu aqui. O Luiz e o Tiago. Já vão entrar em contato? Manda. Manda sim que nós vamos trocar uma ideia, brother. Daniel Palha, ano que vem vai estar estudando comigo. Tamo junto, meu irmão. Wagner Ferrari. Me ajuda, eu preciso ficar na carteira. Só chamar. A gente já conversou. Só chamar que a gente dá um jeito no teu inglês aí. Tá ligado, né? A gente só mudou. Eu agora vou. Então, é isso, cara. Estuda comigo que não tem erro. Por quê? Mais do que eu te mostrar qual é, como é que funciona o sistema da prova, eu consigo te dizer quando tu tá pronto pra passar na prova. Dizer, cara, tu tá pronto. Ó, cara, acho que aqui tu tem 50% de chances de passar. Tu tem 60% de chances de passar. Tu tem 100% de chances de passar. Às vezes eu falo. Então, eu consigo saber, né, cara, porque eu trabalhei muito tempo com isso, né, cara. Então, quando tu fala comigo, eu sei exatamente o teu nível de inglês e qual é o ajuste que tem que fazer pra conseguir passar na prova, cara. Era mais de 5 mil provas aplicadas. Eu montei a prova de CAL da Força Aérea, montei algumas questões pra ANAC. Então, eu entendo desse negócio. Eu sempre sei quando tu tá pronto pra passar na prova. O Julião botou, Diogo, entra na mente. CAL, dois, três, tijolinhos sem pão no preto. É isso aí, meu irmão. Graças a Deus tem dado certo. Então, vamos consolidar aqui. O que mudou no sistema de avaliação? É sempre bom consolidar pra gente conseguir aterrando as informações pra vocês entenderem, né? Primeiramente, o sistema de avaliação por si só mudou. E aí, ao invés de demorar um mês, dois meses pra sair o resultado, na mesma semana tá saindo, graças a Deus, às vezes no mesmo dia sai o resultado. Coisa boa. No entanto, caso você não passe, você só pode fazer a prova depois de 60 dias. 60. Então, meu irmão, só chega na prova pronto. Porque, às vezes, eu falo assim pro aluno, cara, tá quase pronto. Tu precisa de mais umas duas semanas de afinação, assim, ó. Duas semanas ajustando isso, porque eu também consigo saber quanto tempo demora pra ajustar. E aí, tu vai passar de certeza. Ah, mas tu com a passagem comprada e tudo mais e tal. Então, eu vou fazer daqui a duas semanas. Eu falo, velho, se tu não passar, é só daqui a dois meses. Daí, o cara não passa em duas semanas, porque ele não quis esperar. Ele não passa na prova porque ele não quis esperar duas semanas. Só que daí, ele vai ter que esperar dois meses. Então, mas vale esperar a gente chegar prontasso, com a certeza da vitória, que daí fechou. Daí dá boa, sacou? É isso que eu quero pra você. Chegar com a certeza da vitória e tem como fazer isso, tá? Porque a prova, ela é baseada num documento e o documento é simples de codificar. E o examinador é treinado por esse documento e eu te treino dentro desse documento. Então, tu não tem erro. Deixa eu ver o que a galera botou aqui. Eu respondo essa pergunta. Se não vai subindo aqui, eu perco essa pergunta. O Wagner botou. Verdade. Você sempre me orientou sobre a estrutura. Aliás, quando passar a minha aprovação, vai se tornar um best-seller. Vai, dá pra fazer um livro com a tua história, cara. Dá pra fazer um livro. Mas tu tem que me chamar pra gente estudar também, né? Tem que ajustar esse negócio aí. Me chama pra gente alinhar, porque a tua história dá um livro. Eu vou até fazer uma live contigo aqui, ó. Chamar pra contar a história pra galera aqui, porque vai ser bonito. Vai ser bonito de ver. O Guilherme Pontaroli. O ICAO é presencial? Tem como fazer a prova online? Desculpa, eu não sei muita coisa. Boa pergunta, cara. Essa tua muito boa pergunta. Eu tenho uma resposta bem boa. pra você, primeiro, primeiramente, cara, tu não é obrigado a saber nada, cara. Fica tranquilo. Por isso que nós estamos aqui, pra esclarecer. Então, se tu não sabe, a gente ensina. Não tem problema. Tem países que a prova ICAO é feita até por telefone, ou por Skype, ou Zoom, e tudo mais. No Brasil, não. No Brasil, não. Mas eu acho que deveria ser, porque, cara, tem como ver como é que está o nível de inglês do cara pelo Zoom, né? Mas ela é presencial, infelizmente. Deveria ser online, eu até achei que com a pandemia ia se tornar online, mas não. É presencial. Então, você tem que ir lá na instituição, você paga mais ou menos o valor de... Hoje, a prova está custando em torno de mil reais, mil e pouquinho, novecentos e pouquinho, mais ou menos isso. Você vai na instituição, você faz a prova, você passando, você fica com o ICAO, se for o quatro, três anos na carteira, se for o cinco, seis anos na carteira, se você não passar, pode fazer a prova de novo depois de sessenta dias e tem que ir na instituição de novo. Então, eu costumo dizer que, na verdade, não é mil reais fazer a prova, é dois mil, né, cara? Porque eu não conheço muita gente que mora do outro lado da rua da escola que aplica a prova de cá. Então, ele tem que pegar um avião, um Uber, um hotel, comer e tudo mais. Então, cara, o cara gasta em torno de dois mil reais aí para poder estar fazendo essa prova. Então, tem que chegar sempre pronto. Mas, é claro, eu pergunto, onde você recomenda fazer a prova? Isso eu só falo na quinta-feira. Isso eu não posso falar aqui, senão... Hoje em dia tem aquela política do cancelamento, né? Ah, o cara falou mal das escolas e tal. De fato, existem vários centros credenciados em que eu confio e outros em que eu não confio. Não porque, de repente, sei lá, a pessoa faz alguma coisa ilegal e tudo mais. Não, é porque, às vezes, a pessoa não é bem calibrada. Existe algo chamado processo de calibração. O que é um processo de calibração? Você vai fazer a prova. E você vai ser avaliado em pronúncia, estrutura, vocabulário, fluência, compreensão e interação. Certo? Em tese, se você for avaliado por mim, tá? E se você for avaliado por uma outra pessoa, tem que ser a mesma nota. Tem que dar quatro aqui, cinco ali ou três ali. Tem que ser a mesma nota. Isso é calibração. É todo mundo no mesmo tilt. Tudo ajustado no mesmo parâmetro. Só que, às vezes, tem um examinador que acha que você é quatro, outro que você é três e outro que você é cinco. Então, não está calibrado. Não está calibrado. Então, o processo de calibração tem que ser bem ajustado. E a ANAC tem um negócio, um recurrent training, para que os examinadores continuem bem ajustados. No entanto, nem em toda instituição os caras são bem ajustados. Então, cara, o que eu vou te dizer? Eu não vou falar aqui na live aberta, porque depois os caras vão, né? Ah, antiético e tudo mais. Quinta-feira eu falo. Para quem é aluno da escola, toda quinta-feira tem mentoria comigo. Eu falo lá dentro da estrutura da escola. Mas não é para queimar nenhum. Ah, o Diogo está falando mal na instituição. Não, eu simplesmente falo aquelas que eu acho que são mais calibradas. Tem local que é mais calibrado, tem local que é menos calibrado. Assim como tem piloto que é muito bom, tem piloto que é bom. Tem piloto que é mais ou menos, sacou? E como eu fiz a formação lá e eu conheço a galera e eu sei como é que funciona, eu posso te direcionar para a instituição credenciada, onde você vai ter um profissional calibrado te avaliando. Isso eu falo também. Só não posso falar aqui, senão depois dá rolo para mim. Em BH ter lugar para fazer? Cara, eu acho que não tem... Não sei, eu tenho que ver. Eu tenho que ver porque... Eu acho que não tem mais algum centro que eu confie em BH. Eu tenho que olhar como é que está credenciado agora ou não, tá? Se não, tem alguma probabilidade de ter? De ter... Caralho!